O que eu tenho que fazer pra conseguir bebida aqui nesse lugar? Você tá bem? Por que não estaria? Fiquei surpreso quando soube o que o Davi fez hoje. O discurso. Quero só ver o que vai acontecer com o reinado dele agora. Se você quer dizer com isso, quem é que vai respeitar ele depois do que ele fez? Sem contar que Israel inteiro vai odiar Batseba por ter sido a mulher que fez ele cair. Batseba. Batseba sempre quis o Davi. Isso acabou sendo sua ruina. Afinal, não é isso que uma mulher faz com o homem, né? Será que o Urias sabia disso? Eu não duvido nada. O Urias morreu bem antes de receber aquelas flechadas. Talvez a morte seja mesmo melhor do que a traição. Eu vou chamar a sua esposa. Que esposa? Aquela lá não é minha esposa há muito tempo. Você já bebeu demais por hoje. Vai pra casa. Quem é você pra dizer o que eu posso ou não posso fazer? Eu faço o que eu quiser e eu quero beber! Satisfeito? Uhum. Mas não. Eu quero me divertir hoje. Você me ajuda com isso agora. Vamos, a Miss Pá tá te esperando. Logo, logo ela vai te dar um filho que vai te divertir bastante. Aquele filho só tá vindo pra minha vergonha. Vamos, gorda, hein? Eu gostava tanto daqueles tempos. Joab, eu te ajudo a chegar em casa. Não, não, não! Cansei de brincar de casinha. Eu sempre soube que isso não era pra mim. Melhor irmos embora daqui. Senão daqui a pouco o Davi vai receber reclamações de você de novo. Mas o Davi não tem... Moral. Vai chamar minha atenção, Seba. Joab. Quer saber? Cansei daqui também! Cansei, gorda! Eu só vai tirar essa capa de cara! B prop grilling-valuation da crescisa. Olha aqui. Caliare. Emb estimulado Caralho vai gastando banheira. Para aí, Sean?